Já tá na hora, vai, vai, o mundo só vai embora, vai, vai, já tá na hora, vai, vai, o mundo só vai embora, vai, 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 já tá na hora de ir embora. É o Calmei Walsh, acabou-se! Com patrocínio de desodorante floral, tigre e pitucola! Muito bem! Continua fuleraia aqui na África do Sul o mês todinho, diretamente do coração da época com desafio. Com pegadinha, com prova, aham, 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 é o sofiá, aham, é de ventura na África, é pura emoção, é prova, é desafio e agora que cai no sol! Rida a vida, todo mundo em risco? Meda do inimigo, medo do inimigo. O quanto é vai tá? Rida a vida, todo mundo em risco, todo mundo em risco, risco? Porque aqui todo mundo tem medo. Com medo é uma coisa, agora fazer escândalo é outra coisa. Se eu vou fazer escândalo, cês sabem, cês tão no meu pensamento, 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 quero ver nem porra de bicho. O pensamento, 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 eu sou medona. Fazer escândalo? Graba e afonda, não abre. Então não abre essa porra, abre essa porra, abre essa porra.